Um ônibus que saiu da cidade de Pariconhas, no sertão de Alagoas, com destino a São Paulo se envolveu em um sinistro de trânsito com vítima fatal em um trecho da BR-116, na cidade de Cachoeira do Pajeú, em Minas Gerais. O acidente ocorreu às 4h30 desta sexta-feira, 15 de março. As informações foram confirmadas junto à Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, PRF, MG, e elas dão conta que uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. Para a ocorrência foi acionada o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, que socorreu a vítima e levou para uma unidade hospitalar na região. De acordo com a PRF, MG, as vítimas estavam em um veículo EcoSport e as identidades não foram repassadas à nossa reportagem. As informações dão conta ainda que o ônibus tinha saído da cidade de Pariconhas, quando se envolveu no acidente. A PRF, MG não passou detalhes sobre a dinâmica do acidente, segundo eles, uma perícia foi realizada e em breve será detalhada. Os ocupantes do ônibus não ficaram feridos. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal, IML. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia.